Está passando mal o Paulo Tursi aqui, o Jader, ou desculpa o Zébio. É, vai ter que parar o jogo imediatamente, vai ter que ser socorrido. Ele quase caiu, é exatamente, teve uma queda de pressão pelo jeito. Está com toda a pinta de queda de pressão, a gente espera que nada de grave tenha acontecido com o Paulo Tursi, deve ser substituído imediatamente. O Paulo não está conseguindo, olha só, o Paulo não está conseguindo ficar de pé, vai sendo socorrido ali. Os atos ali, o pessoal da equipe da Sérvia, vai deitando o Paulo ali, vai ser atendido. Já chega ali o atendimento médico imediatamente ao Paulo Tursi, brasileiro Paulo Tursi, segundo ato do jogo. Olha lá, o momento em que o Paulo, olha lá, o Paulo fica ali um pouco tonto, perde a firmeza nas pernas e vai para o chão. Ele caiu, né? O Gribit viu, correu logo. O jogo está parado por atendimento ao árbitro brasileiro Paulo Tursi. Os jogadores permanecem na quadra ali, mantendo o aquecimento. Você vê aí os integrantes da comissão técnica da Sérvia, que prontamente socorreram ali o Paulo. E olha, ele fica à vontade para trazer qualquer informação ali. Tem bastante gente em volta, eu também não quero chegar para não atrapalhar também, né? Exatamente, a gente não permitiria. E está todo mundo muito preocupado aqui.